Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui falar de um assunto muito importante que não é a imigração. Nós vamos lembrar do outubro rosa. A gente está começando o mês de outubro e lembrar vocês, clientes, mulheres, que é o mês que nós lembramos da importância da prevenção do câncer de mama e de colo de útero. A Difoiu é uma empresa formada majoritariamente por mulheres e a gente não poderia deixar de vir aqui dar esse recadinho para vocês se cuidarem, fazerem o autoexame. Lembrando que o autoexame é muito importante para o diagnóstico precoce, que pode aumentar muito as chances de tratamento. Então a gente não quer fazer só parte da sua história imigratória, mas fazer parte da sua vida. Então seja protagonista da sua história e se cuide. Sabrina, Tatiana, Larissa, Aline. Letícia, Daiane, Franciele e Amanda. Calu, Alana, Cintia, Sumaya. Érica, Camila, Bruna e Taísa. Karine, Mariana, Caroline e Fernanda. Valéria, Gabriela, Paula, Joana. Alessandra, Cláudia, Lígia e Armele. Carla, Lívia, Viviane e Daniela. E esse foi parte do time de Foiu, que em sua maioria é composta por mulheres. Alguns desses nomes que vocês viram no vídeo também são nomes de parte das nossas clientes mulheres e o recado principal que fica aqui nesse vídeo é cuide-se.